Chama Canção pra Morena A cidade das mangueiras, mas é muito mais A cidade das praças e coretos A cidade do rio majestoso, do rio mar Rio rua e estrada, do rio que é céu imenso Caminho de ribeirinhos e estrangeiros Porto de chegada de novos brasileiros Que por encanto fincam raízes nesse solo amazônico Do português corretíssimo, adocicado pela fala indígena Em que cada palavra é carinho nos ouvidos de quem vem de outros sotaques A terra de muitos ritmos, de tradição e novidade Sabores que ecoam nas panelas de tantos brasis Por séculos, quase mais europeia do que brasileira Paris na América, arquitetura, os azulejos O teatro monumental e a roupa branca indo de navio ser lavada em Portugal Belenque ensina na pele o que quer dizer a palavra equatorial Moços breados, brecham decotes e pernas Faixas de pele sempre a mostra Na terra que desafia as estações E só deixa de chover Todo dia, pra chover o dia todo Chuva depois da qual se podiam marcar encontros Me ensinam as camisetas do mercado Mas é o ninho veio e desafiou essas certezas Belen das surpresas Em que uma volta na feira transforma brasileiros em gringos Diante de tantas frutas novas e seus nomes que dançam na boca Açaí aqui não é doce nem é novidade É tradição ribeirinha, comida de todo dia com peixe frito e farinha Na beira do rio se vê pesos e formas Se sente o cheiro das ervas do Pará Óleos milagrosos e perfumes cheios de promessas O ferro do mercado veio da Escócia O pirarucu defumado em mantas grossas é mesmo daqui O peixe imenso se chama filhote e o camarão se vende a litro A mandioca é rainha majestosa Ofertando farinhas de muitas texturas Farinha de bragança, de tapioca Farinha fina, farinha baguda A maçaroca de folhas venenosas É iguaria rara pra quem vence o medo e saboreia O caldo amarelo que é festa na língua E tem ainda um jambu que treme, treme, treme e faz sorrir Uma cidade calcada em fé e devoção Onde meu nome, Maria, é Nazaré É mãe amorosa, santa adorada Enfeitada a cada ano com mantos bordados Pra ganhar ruas e rios nas mãos do mar de Romeiros Gente que não teme o calor do asfalto ou o sol sobre a cabeça Uma santa de casa, santa íntima Com apelido carinhoso E que é aclamada com gritos que em outras partes Só louvam cantoras populares Linda, linda, linda Outras cidades têm jardins botânicos Belém tem um bosque Tem uma praça em meio a prédios Com samalmeiras salpicadas de garças branquinhas E revoadas de periquitos enchendo de barulho bom O ar dos engarrafamentos A cidade que sempre foi moderna Bela época em outros séculos Hoje com prédios altíssimos revestidos de pastilhas Galpões na beira do rio que espantam quem chega pensando só em floresta E casas de muitas janelas Casarões preservados e palacetes amorosos A cidade é eterna Porque tá viva e em constante mudança Belém é tudo o que se deseja e o que não Tem esgoto, violência, tem lixo nos canais As dores de todas as metrópoles ecoam também aqui E todo belenense tem a sua reclamação Já pra quem chega A cidade é só encanto Santa Maria do Grão-Pará Santa Maria de Belém Belém do Pará Que sorte a mim é o nosso encontro, Morena Tão bom que é nosso namoro amoroso Que venham pra você muitos mais séculos E poetas daqui e de além pra te cantar Muito obrigada Belém, cidade das banqueiras Belém, cidade das banqueiras uff